Jogo de olho nesses meninos, dentre eles o Pedro ganhando... Mexe na bola o time do São José e a bola... Agora do Vitor, bolão na direita, Daniel Marcos fez a fita, encarou, chegou... Direita vem Corinthians, Daniel Marcos na ultrapassagem do Richard, Richard chega bem, olhou, calibrou, jogou na área... Joga na área, vai chegar pro Pedro, tá livre, leve, solto, bigo de grande área, já balançou, já fez a fita, vem bola pra área, passou... Vamos ver essa bola do Pedro, o Pedro chega pela esquerda, o Pedro faz o cruzamento... Bola dividida, tentativa ali do Rian, sobrou pro Corinthians, tem a chance, balançou, tentou o Arturo, voltou pro Richard... Segura bem Bruno, faz a defesa o goleiro, na águia do vale... Então vamos para o segundo tempo, você que curte Copa São Paulo... É Pedrinho... Vamos ver esse ataque corintiano, arbitragem pega ali... A posição de impedimento do Pedro... Pela ponta esquerda da Minha Sul, preferiu fazer a fita, é Giovani, pé esquerdo na bola, faz o cruzamento ali, a sobra... Pedro... Gol... O Dinho... Corinthians... A festa é toda pra ele, pro menino Pedro, apenas 15 anos, estreou na Copa São Paulo contra o Rio... Vai dando canto direito pra ele o Bruno, Pedrinho... Rapaz, o Bruno dá o canto demais ali pro batedor... O Pedrinho tentou achar, não conseguiu a bola... Abarabai se lamentou no Pedrinho, você vê de novo... Olha o cantão aberto... Chega pra cortar agora, voltou pro Urso ainda... Urso rolou pra trás, bateu pro gol... Giovani... Sobra do Daniel Marcos, põe na área, vem dividindo o Vitor Santos... Sobra do Urso... Urso chega com vontade, caiu o Urso... O árbitro marca... Penalti... Em cima do Eberson, o Urso... Arbitragem autoriza, Giovani... Paradinha... Giovani... Gol... 18 anos... Giovani... Paradinha... Goleiro num canto, bola no outro... Giovani...